Pessoal, aqui é a Josi do Simplificando e eu hoje vou falar sobre transmissão de tela do celular para a TV. Então vou falar sobre esse aplicativo Screen Mirror, que você acha ele na Play Store, só clica em instalar. Enquanto ele instala, pessoal, gostaria de pedir um like para o meu vídeo e que vocês se inscrevessem no meu canal. E que eu estou aqui sempre com dicas, sempre que eu posso, para melhorar a nossa vida aqui na tecnologia IPTV. E hoje eu vou mostrar esse espelhamento que indiretamente vai ajudar também no IPTV. Eu vou mostrar futuramente aí no vídeo, lá para frente, vou mostrar em que posso utilizar ele nesse espelhamento aqui de tela do celular para a TV. Pessoal, já baixei o aplicativo e agora eu estou aqui com ele aberto. Agora eu vou na TV, lembrando que a TV e o celular tem que estarem ligadas ambas no Wi-Fi, no mesmo Wi-Fi, tanto a TV como o celular, para poder ver o espelhamento. E agora eu vou lá, já baixei o aplicativo aqui e vou aguardar, agora iremos na TV. Eu estou aqui numa TV LG, mas pode ser em qualquer navegador, pode ser em PC, notebook, importante que tenha navegador. Então eu vou direto no navegador da TV, vou buscar e vou digitar o endereço que eu vou mostrar para vocês. Agora eu vou digitar o endereço do aplicativo e vou deixar na descrição do vídeo esse endereço, para que vocês consigam fazer a mesma coisa aí no equipamento de vocês, tanto na TV como no PC ou no notebook. Aqui eu vou lá no navegador e vou escrever esse endereço, escrimirroapp.com. Daí eu clico nele. Só um pouquinho que deu uma entrada em outro site. Daí abre essa página com QR Code para você fazer a varredura no aplicativo. E agora aqui você usa o aplicativo, os dois ambos no mesmo Wi-Fi. E agora eu vou em abrir o aplicativo, ele vai aparecer assim para vocês. Aí você clica na setinha, vai clicando aqui e ele está mostrando as opções que tem, ensinando como você fazer. Aí você clica em Done. Aí aqui ele explica tudo, como fazer, ele fala que não tem som, que som tem que ser direto no cabo. Aí aqui abaixo você clica em iniciar varredura. Aí ele vai ter um, ele tem uns comercial porque ele é o gratuito, mas temos também o pago, o pró, né? Que com certeza não vai aparecer propaganda. Aí ele vai pedir para permitir, você clica em permitir. Aí ele vai querer que você, você faça o escaneamento. Ele já fez o escaneamento do QR Code. Aí você clica em começar agora. Daí a tela do seu celular já está lá na TV. Tudo que eu fizer aqui vai aparecer lá. Entendeu, pessoal? Aplicativo bem bacaninha para espelhamento de tela. Aí com o controle da TV, você pode também deixar a tela maior. Você pega o controle da TV e pode ir aqui, ó, nesse mousezinho. Eu estou na TV LG, mas pode ser qualquer TV, ó. Clica aqui nesse quadradinho. A imagem fica espelhada toda. Aí, aqui que é o bom. Você pode, por exemplo, vamos ver aqui um canal do YouTube. Por exemplo, vou mostrar aqui como fazer. Aí aqui eu vou buscar o YouTube. Aí eu vou clicar aqui, ó. Porque aqui no YouTube apareceu lá, mas aí o bom disso aqui, você clica no vídeo. Aí se você deitar o celular... Eu posso ver aqui umas dicas sobre o Code e sobre o Android. Aí a imagem fica todinha lá na TV. Code 17.3. Então vamos ao procedimento, pessoal. Então olha aí como é legal a imagem. Fica todinha na tela. Você fica em conta assim, isso aqui, ó. Aí o que você pode fazer também pra você te ajudar a assistir também. Você pode ir naqueles aplicativos que você tem. É de playlist TV, por exemplo. É... Vamos aqui. Vou buscar aqui o playlist TV. Que é aplicativo de listas, né? Eu tenho aqui ele. Aí digamos que eu queira assistir um filme aqui. Não vai ser aquela coisa tão boa, mas... Vai ser legal assim assistir algum filme se você não tiver o aplicativo na TV, né? Então eu vou mostrar como assistir um filme aqui. Pra vocês verem. Não sai o som, mas sai a imagem bem grande. Daí eu vou escolher um filme aqui, qualquer um. E vou... Aqui... Vou ligar no playlist TV, né? Aí tá saindo a imagem aqui. Enquanto não roda o filme. Aí agora começou a rodar o filme aqui, ó. Eu baixei o som, mas a imagem tá legal. Pra você assistir. É tipo assim... No modo... Espelhamento... Talvez de transmissão de tela. Não dá pra assistir o som, né? Mas aí você deixa o som no celular ou numa caixinha. Aquelas caixinhas via Bluetooth. Então, olha que legal. A imagem bem grande. Então, o diferencial desse espelhamento de tela é esse. Esse aplicativo, ele espelha completamente a tela. Em qualquer navegador. Que der pra você colocar o site do aplicativo. Então, pessoal. A dica de hoje era essa. Dica de espelhamento de tela. Bem rápido e simples. Facilho de espelhar. Dá pra você curtir bem sua TV. Sem problema. Assistir filme. Também espelhar fotos. Essas coisas. Tudo que tiver no seu celular, você pode fazer com esse aplicativo Screamyro. Então, pessoal. A dica de hoje era essa. Quem curtiu, deu like no meu canal. No meu vídeo. Se inscrevam. E compartilhem com os amigos. Estou aqui sempre com dicas. Sempre que eu posso. Eu estou aqui com alguma dica. Para poder melhorar as coisas para a gente. Então, um abração, pessoal. E até a próxima. Tchau. Tchau.